Olá, amigos do Vista Pátria, aqui é o Alonso Frutuoso, gravando um cenário bem diferente, mas eu não posso deixar de trazer as informações para vocês. Meu comprometimento aqui é com o público, independente do local onde esteja, então aqui vai o conteúdo para vocês. O presidente Jair Bolsonaro está passando por uma blitzkrieg, vários órgãos, várias instituições atacando o presidente Jair Bolsonaro, e ele chegou a fazer a sugestão de um pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes e Barroso. Bem, não sabemos ainda se o presidente calculou bem a atitude que ele iria tomar, mas o fato é que hoje o presidente falou uma possibilidade de um acordo com Alexandre de Moraes e Barroso, caso eles queiram conversar com o presidente Jair Bolsonaro. O presidente fez esse gesto de humildade para Barroso e Alexandre de Moraes, deu uma olhada na fala do presidente. Quero paz, quero tranquilidade. Converse com o senhor Alexandre de Moraes que quer conversar comigo. Converse com o senhor Barroso que quer conversar comigo. Converse com o senhor Salomão que quer conversar comigo. Ele fala o que ele acha que está certo, eu falo que ele acha que está para lá de cá. E vamos chegar no acordo. Toda vez que há um problema, se mexe no dólar. Mexe no dólar, mexe no preto combustível. Tem inflação. Tem dor de cabeça. Para o povo todo especial, né? O mais pobre, o mais humilde, é pedir muito o diálogo, que da minha parte nunca vou fechar as portas para ninguém, é o destino do Brasil, que está nas mãos de cada um de vocês. Cada um sem exceção. Vale lembrar que o presidente Bolsonaro precisa aprovar o nome do André Mendonça no Senado, nesse cenário, para o Supremo Tribunal Federal. Ontem o presidente deu uma declaração em um evento da Assembleia de Deus, dizendo que o Supremo Tribunal Federal vai mudando com o tempo. Inclusive, tem um discurso completo. Ele mesmo compartilhou esse discurso hoje, pediu para as pessoas assistirem. Eu reproduzi esse discurso no canal Alan Frutuoso. Você pode encontrar lá no meu segundo canal. Se você não sabe que existe, é só se inscrever. Essa intenção do presidente entra também em um momento em que, por exemplo, nós temos a recondução do Augusto Aras. Há um movimento acontecendo agora no Supremo Tribunal, no Supremo Tribunal, não, no Senado, para poder impedir a recondução do PGR Augusto Aras. Então, no dia 24, ele será sabatinado pelos senadores. E a acusação principal, no momento, é dele ser um blindador do presidente Bolsonaro. Eles estão alegando que o Augusto Aras não tem... Ele virou uma pessoa que está prevaricando, que ele ignora os supostos crimes do presidente Jair Bolsonaro. E, para isso, eles querem uma mudança de atitude do Augusto Aras, talvez em troca desta recondução. Nós sabemos o que vai acontecer. Vamos observar no próximo dia 24. Agora, o que importa é que esse gesto do presidente Jair Bolsonaro de acordo, ele precisa ser interpretado de maneira mais fria, de maneira mais dinâmica. nós teremos um grande ato no próximo dia 7. E é isso aí que tem que ser lembrado pelos apoiadores, se manterem firmes na luta pelo dia 7 de setembro. O último recado que o presidente falou. O presidente confirmou que esse seria o último recado. Então, vamos lá. Vamos lotar a Avenida Paulista e não se apegar aos fatos da política do dia. Você que pode estar, hoje, incomodado com o presidente Jair Bolsonaro. Ah, ele vai fazer um acordo, o presidente arregou. Às vezes, você tem que dar um passo para trás para poder dar dois passos para frente. Tudo tem que ser visto com muita frieza nesse exato momento. O presidente tem pautas importantíssimas para andar aí no Senado. Obviamente que também, não para provar o dólar, por conta do dólar, a inflação e tudo mais, que nós vamos abrir mão das nossas liberdades. Afinal, o próprio presidente da República já cansou de falar. A liberdade vale mais do que a própria vida. E cabe ao povo dar esse gesto, essa demonstração, em defesa da liberdade, nesse ato do dia 7 de setembro. Mas também cabe aos governantes, às autoridades, fazerem o possível para defenderem a pátria, a soberania e também a liberdade do seu povo. E, obviamente, que o povo, um povo que está completamente alijado por anos de governo de esquerda, não tem força para combater isso sozinho. Por isso que esse povo elegeu o presidente Jair Bolsonaro para poder representar esses anseios populares. Então, é um casamento. O povo faz sua parte e cabe ao presidente também fazer a parte dele. Mas você não tem que ficar assustado com as decisões do dia e achar que isso aí está por trás de todo o plano do presidente Jair Bolsonaro. Não é bem por aí. Então, pessoal, vamos se manter firme para o próximo dia 7 de setembro. Todos na Avenida Paulista. Quem não puder na Avenida Paulista, você já sabe, vá para a sua cidade, verifique se terá manifestação na sua cidade. E também filme e mande para a gente aqui no Vista Pátria através do Telegram ou marcando nas redes sociais ou através do e-mail de contato que nós temos aí. Nós daremos voz para você, reproduziremos todas as manifestações do Brasil inteiro. E quem puder colaborar financeiramente com o carro de som que nós estamos alugando aqui no Rio de Janeiro para fazer uma mega manifestação em associação ao movimento conservador no Rio de Janeiro, pode colaborar através da conta corrente e do Pix aí embaixo. Agora eu vou deixar uma mensagem muito importante de união e convocação nesse momento tão difícil que nós vivemos hoje. Já vivemos uma ditadura hoje em dia no Brasil. Eu sei que todos vocês também não aguentam mais esse clima de insegurança e de censura. A censura está a escalonar e cabe a nós lutarmos pela nossa independência. O povo que não tem virtude acaba por ser escravo. E nós não seremos escravos de nenhuma ditadura comunista. Nós somos censurados, perseguidos, cidadãos receberam a Polícia Federal em casa. E não é por Bolsonaro, não. É pelo Judiciário. A democracia não está mais em risco. Ela já caiu. Nós estamos reféns de poderosos autoritários que estão destruindo a nossa liberdade. Quem acusava que Jair Bolsonaro, quando assumisse o poder, iria acabar com a democracia, é justamente aquele que hoje em dia está colocando ela em risco. O que está acontecendo com a nossa justiça se tornando injusta? O lugar de brasileiro que preza por sua liberdade é na juixa. O nosso trabalho, a nossa obrigação dessa geração agora é resgatar e ressuscitar uma democracia. Nunca foi tão importante que você, brasileiro de bem, fosse conosco às ruas. Chega de arrobos autoritários e deu trajes à Constituição por parte do Supremo Tribunal Federal. O Brasil precisa de você. É pela nossa liberdade. É pela liberdade dos nossos filhos. Pela defesa da nossa democracia e por uma nova independência no dia 7 de setembro. E por que amamos esse Brasil? O povo quer democracia. Dia 7 de setembro promete. Você não pode perder e ficar em casa. E nesse 7 de setembro é nas ruas de Verde Amarelo, celebrando a independência do Brasil, dentro das quatro linhas da Constituição. Você terá a oportunidade de externar a sua opinião sem censura. Dia 7 de setembro. Dia 7 de setembro. Dia 7 de setembro. 7 de setembro. Dia 7 de setembro. Dia 7 de setembro. Dia 7 de setembro. Dia 7 de setembro não é resgurda. Dia 7 de setembro. Na Paulista e em Brasília. Nunca foi tão importante em nossas vidas participar de uma manifestação como essa. Dia 7 de setembro. Eu espero você nas ruas do Brasil para dar o grito de liberdade. Dia 7 de setembro nós vamos às ruas. Todos na Paulista. E uma só voz. Pelo Brasil. Vai para a Avenida Paulista e não perca, hein? Estaremos lá juntos por um Brasil melhor. Chega. Acabou. Afinal, a nossa liberdade a gente não pede. A gente toma de volta. Dia 7 de setembro. Às 14 horas. A Avenida Paulista. Para gritar pela nossa segunda independência. Te espero.